Então você quer aprender AngularJS? Ou já estudou por um tempo, mas nunca entendeu muito bem? Ou simplesmente não entendeu nada? Não faz ideia do que significa termos como Single Page Application, Dependency Injection e Directives? Bom, acho que eu tenho a solução. Não tente imitar. Entenda AngularJS. Neste curso, nós vamos ver conceitos em HTML5, como o AngularJS realmente funciona e alguns outros. Ao final do curso, você vai dominar dados em duas vias, vai criar aplicativos Single Page e ainda vai ficar por dentro do AngularJS 2.0. Meu nome é Flávio Camilo e eu já trabalho com desenvolvimento web há mais de 12 anos. E então, vamos lá? Vamos aprender AngularJS? Ou melhor, vamos aprender e entender AngularJS. A partir do?.. Vamos aprender o meu inclusoétrio como que encontramos người Rogersila, o hotel do sucesso mais pouco... atualmente vai criar aplicativos. E permite aplicar esse tipo dobrado na importância mas real, ou seja, alguém vem para fazer informativo em si você é treinada.